Nerdinhos, tê tudo, os fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Ogro, analista de esportes. Tem uma convidada super especial no dia de hoje, que é a Pâmela Bel... Olá, Pâmela Bel, tudo bem com você? E aí, Ogro, tudo bem? O fãzinho estava nervosa por a gente estar fazendo uma entrevista. É a primeira dela e a gente está ao vivo também. Antes de mais nada, Nerdinhos, fãs de jogos, está gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Está dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui para mim um K669B para dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone para você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, está aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom para você. Valeu! Mas, cara, eu achei que a Pamela era um personagem ótimo para a gente trazer aqui, porque além dela desempenhar um papel muito legal na Twitch, né? E eu digo isso porque a gente veio a conhecer várias personalidades novas, né? Com a explosão do Warzone, pessoas que começaram os canais em função do COD, tiveram um crescimento absurdo. E a Pamela foi chamada para a penúltima edição de Criadores, na qual ela jogou com o The Darkness e com o Suelton, correto? Sim. Como é que foi a experiência? Me conta isso. Como é que foi o convite? Como é que você ficou sabendo? Qual que foi o friozinho na barriga? Foi legal? Foi trash? Como é que foi? Como é que foi? Então, Ogro, já foi meu primeiro campeonato. Então, meu primeiro campeonato já foi, assim, um campeonato muito grande. Então, com certeza, né? Eu estava bem nervosa, feliz demais pelo convite, né? Activision, na verdade, me convidou. Só que eles mandaram o e-mail, era meio-dia, que eu me lembrei. E eu fui responder só às seis da tarde e eu acabei não conseguindo mais montar o meu time. Eu ia ser o líder, né? A capitã do time. E aí, eles conseguiram me colocar, então, ali no time do The Darkness, né? Do Alê. E, nossa, eu sempre amei muito assistir o The Darkness, sempre amei muito assistir o Alê. Sempre foi uma inspiração. É uma inspiração pra todos, né? Sim. Alê é uma pessoa, assim, gente boa, joga demais, a live top. É uma referência pra mim, inclusive. Sim, sim, pra todos, né? E, então, nossa, quando eu soube que eu ia participar de um campeonato de Activision e com o Alê, com o The Darkness, nossa, entrei em choque. Foi muito, muito da hora. Alvivaço, com transmissão oficial, narração e comentários. Nossa, foi muito, muito legal. Se você tivesse que escolher o seu time, o time PAM, quem é que seria? Ah, tá uma pergunta bem legal. Eu, com certeza, escolheria os meus amigos. Eu até mandei o convite para o EXPLL, o EXPL. Bravíssimo. Sim, bravíssimo. Eu não cheguei a escolher as outras pessoas, né? Mas eu acho que sim, o Kiko SS, que é um outro amigo meu que joga muito. E o Contraction. Não sei se você conhece, Ogro. Hum, não me lembro. Então, eu daria espaço para streamers que jogam muito, tem uma habilidade muito grande no COD, mas que, infelizmente, não tem uma visibilidade muito alta e, com isso, né, ajudaria eles também. Com certeza. E como é que foi o seu contato com o The Darkness, que até então era o ídolo, e o Swellington, que você veio a conhecer durante o torneio, né? Sim. Na verdade, o Ale, eu sempre conheci, né? Mas, meu primeiro contato com ele foi quando ele me gancou, no começo, quando eu fazia live de madrugada ainda. Ele me gancou e, aí, nisso, ele já me seguiu no Insta, a gente já começou a trocar ideia, né? Conversar, um respondeu histórias do outro e, assim, a gente foi se aproximando. E até não foi planejado, né, a gente ter participado do camp juntos, mas quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, ele também. E a gente já tinha, querendo ou não, ali uma proximidade, né? A gente não era estranhos um para o outro. Então, foi bem legal. Me fala um pouco da organização do seu squad. Assim, falando como comentarista, como narrador, a gente estava acompanhando vocês todos os dias. Vocês foram o único squad que tiveram tela todos os dias. E na primeira exibição do squad de vocês, eu vi, né, a gente sentiu uma falta de sincronia, né? A galera estava morrendo muito, o Ali estava com um maneirismo, assim, né? Ele estava demonstrando que não estava muito satisfeito com o rumo que o jogo estava levando. Como é que foi isso? Como é que foram os seus treinos? Como é que vocês resolveram isso durante a competição? Porque nos outros dias, velho, foi da água para o vinho. Foi. Foi uma loucura. A gente mudou demais. Sincronia do time e tudo. Era outro time, né? Os outros dois dias. Mas, assim, Ogro, a gente treinou muito pouco. A gente treinou ali, acho que, duas horas por dois dias. Então, sim, querendo ou não, foi muito, muito pouco. Porque tu leva um tempo até o time se sincronizar e, né? Pegar o jeito de cada um. Mas, no primeiro dia, sim, foi ruim, né? Para todos nós, para os nossos três. Mas aí, a partir do segundo dia ali, já foi bom. A gente já estava com uma sincronia maior. Foi da hora. Deixa eu te perguntar. Isso aí, inclusive, vem de uma outra entrevista que eu fiz com a Pimenta Rosa. Ela trouxe o assunto. A gente bateu bastante papo sobre isso. É um assunto delicado. Mas eu gosto de trazer, porque é super pertinente, né? Como é que é ser garota, ter uma mulher, nesse meio de jogos? Então, Ogro, acho que, como tudo na vida, tem seus lados bons e ruins, né? Eu tenho muito orgulho de ser mulher, né? No mundo dos games, dos jogos. Gosto demais. Eu amo tudo que eu faço. Mas sempre tem os prós, né? Contras. É difícil ser mulher, né? No mundo dos games, jogos, a gente ainda sofre muito preconceito. E uma coisa que não deveria acontecer, né? Porque, assim, tanto quanto homem e mulher, a gente, somos todos iguais. Mas eu acredito que isso esteja mudando. Porque, se tu parar para pensar, está entrando muita mulher no cenário dos games. Se for ir pesquisar, dentro do... Que, na verdade, os jogos de FPS é mais difícil ter mulheres, né? No mundo dos games, é difícil ter mulher, mas dentro do FPS é mais difícil ainda. Querendo ou não, o FPS é mais um jogo relacionado a homens, né? Entre aspas. Eu diria que depende bastante. Eu joguei bastante... Os meus dois primeiros anos de streaming foram no Overwatch. Overwatch tinha mulher demais. É mulher pra caramba. Depende da temática do jogo, eu acho. O COD é ok, até concordo. Sim, mas... Nem se compara o tanto de homem que tem, né? Se for comparar ali entre mulheres e homens, hoje em dia, que jogam COD e tudo mais, tem bem mais homens. Mas o cenário está mudando, está entrando muito a mulher aí. As mulheres estão começando a streamar, estão começando a jogar COD, estão começando a entrar em cena. Isso é muito, muito bom, porque só assim eu acho que a mentalidade das pessoas vai mudar, né? Quanto a isso. E tirar esse machismo, deixar essa ignorância de lado, né? Perfeito. Todos nós somos iguais, né? E quanto... Aí eu aprofundo um pouco mais, né? Você é uma mulher bonita, você tira fotos sensuais, põe no seu Instagram. A gente falou isso mais cedo. E você chama, é claro que com carinho, né? Não com desprezo, a galera que te segue de gado. Mas isso já deu polêmica em outros tempos, né? Eu não lembro qual exatamente a streamer, mas tinha um patrocínio da Razer. A mulher, a garota, se referiu de forma muito pejorativa às pessoas que a seguiam como gado. E isso deu um reboliço grande. Não sabia. Enfim, existe alguma parte de assédio em cima do seu trabalho, em cima da sua imagem, né? Querendo ou não, quando a gente trabalha na internet a gente cria uma persona. Nem sempre é a Pamela, mas às vezes é uma versão um pouco mais exagerada da Pamela. Uma versão um pouco mais focada da Pamela. Cada um tem o seu jeito. E como é que você lida com isso? É uma relação tranquila? Existe algum tipo de animosidade entre seus followers? A galera leva de boa? Como é que é? Na verdade, Ogro, as pessoas que me assistem, né? Os meus fiéis, meus espectadores mesmo. Eles são maravilhosos. Nunca sofri assédio da parte deles. Tanto na parte ali da minha live que eu faço na Twitch, quanto no Instagram, né? Com meus stories e fotos e tudo mais. Ainda bem, eu não tenho o que reclamar deles. Mas é claro que sempre aparece uma pessoa aí, né? Com um comentário escroto, né? Pra falar outra coisa. Mas eu acho que isso já é normal, né? Mas é uma e outra pessoa, ainda bem. Não tenho o que reclamar. E sempre quando aparece também é só banir, né? Não tem problema nisso. É, a Twitch tem essa facilidade, né? Mas às vezes vem por outras... Sim, eu acreditava até que eu ia sofrer muito mais com isso. Mas eu tenho um público muito, muito bom e eles são maravilhosos. Assim é bom. Assim é o que a gente espera, né? Sim. Na verdade, tem sempre uma minoria, né? A minoria que azeda o caldo. Sim, exato. A gente viu, por exemplo, no último torneio, uma minoria que foi ser tóxica no chat dos gringos. Era Brasil versus Argentina. Afinal, por exemplo, ali dos profissionais, o Ninex, a galera foi lá azedar. Essa sensação de anonimato, né? Que a internet dá. E principalmente... Não anda me tirando da cabeça que é uma galera mais jovem também. Porque conforme o tempo vai passando e você vai se amadurecendo mais, você começa a ver que esses tipos de atitudes não agregam em nada. E eu fiquei sabendo, né? A Alice Gobi conversou comigo. E durante a transmissão do torneio, você também recebeu ataques de um grupo, de uma minoria que foi no seu canal te xingar, te incomodar de alguma forma. Eu fiquei sabendo só depois. Eu comento com a transmissão do feed mutada, né? Porque é difícil já fazer comentários sucintos e precisos durante a partida. Com o áudio do jogo ainda na sua cabeça, é complicado. Sim, entendo. Então eu não tive nem reação durante o torneio. Geralmente é algo que nos pedem pra não colocar foco em cima. Se a pessoa tá tomando goste, se estão sendo tóxicos no chat. Geralmente a gente tenta mostrar a parte positiva da competição. Mas isso aconteceu, não aconteceu? Sim, aconteceu. No meu chat, até que não, Ogro. Falar bem a real. No meu chat, até que não. Não sofri muito com isso. Na Twitch? Na Twitch, né? Mas no chat das outras pessoas, outras pessoas eu digo, o meu time, né? O The Darkness, o Suelton. Até no teu chat, você como narrador do campeonato, né? Teve também muito, você pode até confirmar, Teve muito também ataques nos seus chats, nos chats dos narradores, dos Neves, da Alice. E coisa que não deveria acontecer, né? O pessoal acho que deveria apoiar. Até pra eu ter sido a única mulher ali do squad. Mas sempre tem, né, Ogro? Infelizmente, teve bastante nesse campeonato. Mas até me desanimei ali, cheguei a um ponto que eu fiquei bem frágil. Mas logo depois eu já me ergui e é normal. Acredito que teve flame pra cima do Suelton também, porque aquela coisa, né? Quando o esquadrão não tá indo bem, a corda tende a arrebentar no nó mais fraco, né? Não vai pra cima do Alê, vai pra cima de vocês dois. Pode não. Correto? E eu adoro que venham fazer flame, que venham ser tóxicos no meu chat, porque eu acho que aqui 70%, 80% dos moderadores são garotas, são mulheres. Então as meninas, ó, a Lória, a Celte, a Raíssa, vão todas de voadora, né, na galera que vem trazer esse tipo de coisa. Eu sei que é bom. Você começou no COD, correto, Pamela? Sim. Você tem quantos meses de... De live? De live. Vai fazer seis meses. Caramba, velho. É um crescimento maravilhoso, vou falar pra você. Sim. E tipo, sei lá, 90% da galera que cria um canal e faz lives não chega no patamar que você alcançou, no número de viewers que você alcançou, na credibilidade, né, que você conquistou da galera e na participação de torneios, na visão da empresa, né, a empresa publisher do jogo, virar e falar assim, ok, nós temos uma streamer aqui que a gente precisa prestigiar. Isso é maravilhoso, né? Como é que você descreve essa sua fase de lives? Você já falou um pouco sobre isso, né, que você trabalhava com outra coisa antes. Você resolveu deixar de lado, por enquanto, e focar-se no mundo da internet. Como é que aconteceu essa transição e como é que foi essa transição até o ápice que você chegou, né? E esperamos que tenha mais ápices pra frente, né? Mas hoje a gente tá vivendo um sonho, concorda? Nossa, sim. Eu sou muito, muito grata por tudo. Eu nunca me imaginaria onde eu estou agora. Nunca, nunca... Nem passava pela minha mente onde eu estou agora, né? E, na verdade, meu ramo nunca foi... Nada a ver com games, nem nada. Eu sempre trabalhei no ramo de hotelaria, que moro na ilha, né? Em Florianópolis. Então, o ramo de turismo aqui é muito grande. E... Nunca imaginava, de verdade, quando eu falo isso, eu nunca imaginava mesmo que eu estaria agora fazendo lives na Twitch. E tendo tudo que eu estou tendo agora, e eu sou muito, muito grata por tudo. Por tudo mesmo. Fazer algo que eu sempre gostei desde criança e que tá dando certo, sabe? A gente faz dar certo, na verdade, né, Ogro? E tô muito feliz, grata por tudo mesmo. Então você deixou de lado a hotelaria pra virar streamer profissionalmente. Você quitou? Que tem. Explenso aí. Tem muita gente que me pergunta ou manda mensagem no... Instagram, no YouTube, através da aba de comunidade, comentários, etc. Perguntando como é que se torna um streamer, quais são os passos pra começar, como... Eles querem muito saber como cresce, né? Parece que a pessoa não quer desempenhar o trabalho. Ela quer ser grande, não importa como. O que você responderia pra essas pessoas? Como é que é crescer um canal? Como é ter um canal? Como é trabalhar todo dia, né, nesse canal, produzindo conteúdo? Então, Ogro, as pessoas têm na cabeça que pra você ser streamer, você tem que ter um computador top, tem que ser aquele computador... Nossa, altos computador, e precisa de muito pra se tornar streamer. Eu acho que não. Basta só você querer ser streamer. Até eu comecei com um computador muito, muito fraco mesmo, que o pessoal perguntava Nossa, como você streama e joga com esse computador? E é na força do querer tudo, né, Ogro? E eu acho que pra você se dar bem, de começo, streamando, você tem que ter muito carisma com o seu chat. Porque se não for o seu chat, você... Não é nada, eu falo, né? Sem meu chat eu não sou ninguém. Porque se eu tô crescendo, se eu tô me tornando grande na Twitch, é por conta do meu chat. Então, ser carismático, ser uma pessoa boa com todos, fazer um conteúdo legal, trabalhar bem, se empenhar no que você tá fazendo. Eu sempre falo que não só em lives, mas em tudo que tu for fazer na vida, sempre dá o teu máximo. Sabe? Sempre dá o teu máximo. Porque se for pra você ser mediano no que você tá fazendo, então eu acho que não vale nem a pena... Não vale nem a pena começar a fazer, né? Tentar fazer. Então, pra tudo na vida que você for fazer algo, dá sempre o teu máximo em tudo. E... É isso que eu falo. Gostei muito da força do querer. Isso, com certeza. Gostei muito da força do querer. Basta a gente querer e lutar pra isso que vai dar certo, Ogro. Uma hora ou outra vai dar certo. A partir do momento que você tá também tirando dinheiro disso, que seja pouco, mas que você vê potencial... Como você falou, começar com um PC ruim, começar com uma câmera meia boca e... Fazendo upgrades e tal. Eu ponho na minha cabeça que não é mais despesa, é investimento. Sim, é investimento. Sei lá, há um ano atrás eu gastei uma grana fazendo um PC foda de streaming. E aí o pessoal tá assim, nossa, você tá gastando muito dinheiro. E eu falei, cara, eu tô investindo dinheiro no canal. É completamente diferente. É bem diferente. E aí, enquanto criadora, né? Ainda continuando na mesma linha de perguntas. Hoje nós temos um mercado extremamente saturado. Você sabia disso quando você começou, correto? Sabia. E já tinham canais grandes de COD. Quais as suas estratégias pra não fazer mais do mesmo? Então, Ogro. Eu sempre fui uma pessoa muito carismática. Eu acho... As pessoas me perguntando, como é que tu acha que tu cresceu tanto em pouco tempo? Eu acho que foi pelo meu carisma, por eu conversar muito com o chat... Interação. Porque interação com o chat, né? Com as pessoas, com tudo. Porque se for gameplay, né, Ogro? Na verdade, as pessoas... Que nem o que aconteceu no torneio. Nossa, mas essa palma, ela joga muito mal. Eu não sou a pro player. Entende, Ogro? Eu não sou a pro player. Eu não vou jogar igual os meninos que arrebentam. Até porque o COD é meu primeiro jogo no teclado e mouse. Eu sou uma criadora de conteúdo. Eu crio meu conteúdo, converso com o pessoal, interajo. E é esse o conteúdo que eu faço, né? A gente falou repetidas vezes, inclusive, na transmissão de criadores, que era um torneio festivo. Que era um torneio de... Sim, era, claro. Um amistoso. Que era um torneio pra reunir a comunidade. E aí, quando a galera vem com essa competitividade toda, né? Inclusive, foi o primeiro torneio do ativismo que separou os profissionais dos criadores. A gente teve um torneio para profissionais e um torneio para criadores. Os profissionais foram disputar internacionalmente com outras equipes. E os criadores fizeram o Creators Battle, né? Então, mais uma vez, acima de tudo, não era pra ser uma jogatina profissional. Era pra ser uma jogatina do nível da galera que joga. Entendeu? O jogador profissional, ele é muito absurdo. Então, eu não... Por um lado, eu entendo que essa galera tem essa animosidade de toda essa... Esse fogo no rabo pra ver... Sei lá, eles querem ver o Nine Next o tempo inteiro, entendeu? Sim. Mas que é um torneio festivo de criadores. Você deveria ter uma outra expectativa, uma outra pegada. Você deveria participar de uma outra forma que, às vezes, o espectador não enxerga. Não compreende. Não enxerga. Né? Sim. Então, realmente, a gente passa por isso. Me fala um pouco sobre a sua trajetória nos games. Porque, assim, mesmo estando no setor de hotelaria, você não decide de uma hora pra outra virar streamer. Você já gostava de jogar. Sim, sempre gostei. Quando você ganhou o seu primeiro console ou PC? O que você jogava? O que você gosta de jogar? Então, eu gostaria de uma pergunta aqui. Olha, o meu primeiro videogame, o meu pai comprou pra minha irmã mais velha, até porque eu era bem novinha pra jogar, né? Foi o Super Nintendo. Aqueles de fita? Sim. Foi o meu primeiro contato com games, com videogames, né? Então, desde muito novinha, eu tinha o quê? Quatro? Cinco anos eu tive contato com esses games. Super Mario World, Donkey Kong, eu já era boa nisso. Boa. Zerava tudo sozinha. Bem novinha mesmo. E aí, o meu outro contato com games, depois do Super Nintendo, foi com o PlayStation 2. Porém, eu nunca tive... Meus pais, né? Nunca tiveram condições de comprar o Play 2 pra mim, né? Ainda mais na época. Então, assim, o contato que eu tinha com o Play 2, com os videogames, consoles, eram tudo dos meus amigos. Das minhas amigas, né? Da rua. Aí eu ia lá, ficava jogando o dia inteiro, voltava pra casa, sempre gostei. O meu primeiro console, que eu me lembre, eu já tinha mais... Eu tinha uns 13, 14 anos, logo. Eu já era bem mais velha. E até não foi nem novo. Eu não comprei na loja. Eu comprei usado. Meu pai conseguiu comprar usado. Mas imagina, pra mim já foi uma felicidade enorme. E aí, depois eu joguei pelo Xbox. Consegui, né? Comprar o Xbox. Trabalhando já, porque eu trabalho desde os 14 anos. E aí, foi indo de fases, né? Hoje eu tenho o PC. Mas também consegui montar, né? Com ajudas. Não foi sozinha também. Mas sempre, na minha vida toda, eu sempre tive contatos com os games. Com PC, é meu primeiro contato. Comecei a jogar no computador em maio. Esse ano, em Douglas. É muito, muito recente. É tudo muito novo ainda pra mim, né? Eu sempre fui do controlinho. Controlinho, que aliás, pra jogar, precisa de uma habilidade absurda. Eu admiro quem consegue, eu não consigo. E você se ajustou muito bem a vida de streamer, né? O seu negócio é ao vivo. Você tava até falando, ah, que eu vou ficar nervosa, não sei o que, é ao vivo e tal. Mas você tá acostumada com ao vivo. E sem mesmo que você esteja nervosa, dois minutos você já tá soltinha. Sim. E outras plataformas, né? Porque eu tomo muito como referência a Alice Gob. A Alice Gob, ela produz pra Instagram, ela produz pra TikTok, ela produz pra YouTube. Você pensa em fazer outras plataformas? E quais os desafios que essas outras plataformas têm? E ou trazem? Então, Ogro, penso sim, né? Até a Alice Gob é uma inspiração pra muitas, né? O trabalho dela é incrível. Ela consegue interagir em todas as redes sociais, né? Mas eu pretendo sim. Eu só não tenho aquele dom, sabe? Aquele dom de blogueira. E ficar toda hora falando no Insta e criar vários conteúdos. Eu não tenho esse dom, Ogro. Realmente não tenho, mas... Eu tava até pensando, sim, já está, né? Nos meus planos, começar a me empenhar mais nisso, né? Mas sim, sim, vou... Pretendo, sim, utilizar todas as redes sociais e ter um... Um interagimento melhor, né? Vou te falar que eu sou um péssimo blogueiro também. Principalmente no Instagram. E o Instagram é uma rede social que, durante o tempo, ela foi se voltando pro lifestyle, né? Sim. Ela foi se voltando, por exemplo, pra vida saudável, pra academia, pra corpos bonitos, né? Pessoa tirando foto de sunguinha, mostrando o abdome, né? Esculpidinho, rachadinho. Aí, a gente tem que inovar. E a gente vem descobrindo. Uma referência pra mim é o Anarquia, por exemplo. Que começou a fazer o Instagram só. É o Instagram Gamer. Você vai no Anarquia, tem só clipe dele jogando PUBG, dele jogando COD, e os clipes mais engraçados, ele dando surtos, umas coisas muito loucas. Ontem eu postei no Stories, um clipezinho, né? Deu roubando a arma do Legacyzinho, que, tipo, a galera rachou. E aí, a Alice me mandou uma mensagem, falou assim, cara, põe isso no TikTok, vai fazer muito sucesso. Põe isso no... Faz um clipe melhor, põe no seu feed no Instagram. Então, é algo que também serve pra mim. Eu tô te perguntando, mas serve muito pra mim. Pra todos, na verdade, né? Porque as redes sociais, elas não são mais um lazer, onde tu só vê postagens de amigos, e posta, né? Ali a tua vida. É uma ferramenta de trabalho hoje em dia, né? Sim. As pessoas trabalham com isso, as pessoas vivem disso hoje em dia. Então, assim, até porque a gente sabe que, por exemplo, se você fica online na Twitch, não é 100% das pessoas que vão receber o seu alerta, né? Você tem que ter a vida às redes sociais, né? Um conjunto de redes sociais pra você falar, galera, estou aqui. E se um dia você mudar pro Facebook Game? Estou aqui, a live está on, venha nos ver, né? Com certeza. Tal hora vai ter torneio, vai ter transmissão, etc e tal. Então, é muito legal você ter esse alcance. Sim. Algo que você queira complementar nessa entrevista maravilhosa, a galera do chat aqui está babando na Pamela Melo, elogiando, né? Curiosos pra depois acompanhar. Sigam também, né? Na Twitch.tv Pamela Melo TV com dois L's. Pamela Melo... Pamela Melo... E aí, qual a sensação no momento? Qual a sensação de uma primeira entrevista? Teve bom? Boa! Maravilhosa! Eu achei que eu ia ficar mais nervosa, mas a gente já é acostumado, né? só um bate-papozinho. Beleza. Aí, aquele agradecimento, né? Aquele... Até logo. Né? Manda aí as suas redes sociais pra galera poder te seguir. É tudo Pamela Melo TV, né? Eu já deixei tudo igual pro pessoal não... Melhor coisa. Não se perder. Aham. E, Ogro, muito, muito obrigada aí pela oportunidade que você está dando pra mim entrevistar. É uma oportunidade muito, muito boa, muito única. Sou extremamente grata, né? Por tudo que vem acontecendo, por todas as pessoas que me cercam, que me odeiam, que me assistem. E por todas as amizades que eu venho fazendo, né? É muito, muito bom ser streamer. Não só por tudo, né? Mas pelas amizades que tu vem fazendo. Hoje eu tenho amigos como você, né? Que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade e por você estar dando espaço pra nós mulheres aí no mundo dos games. Eu dando espaço? Obrigada. Vocês é que estão conquistando espaço. Eu não dou espaço nenhum. Eu só chamo pra bater um papo. É diferente. Mas beleza, você se soltou muito rápido. Você foi muito tranquila nas respostas. É... Nossa, e boa de papo, né? É uma conversa muito gostosa. Eu tenho certeza que a galera que vai acompanhar no YouTube vai se deliciar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue Como Ogro. Se tiverem sugestões aí pra próximos quadros, entrem lá no Instagram, arroba Jogue Como Ogro também, me manda uma DM pra gente conversar. Beijo do Ogro. Até a próxima. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho